Até bola perdida tá tendo mais rumo que errei Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Quem tá feliz levanta a mão e não grita Cortaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira é só luz, gira e viajar Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o doce falido O que aconteceu? Até bola perdida tá tendo mais rumo que errei Bebi minha bicicleta, bebi minha TV